Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Rebeca. É um prazer estar aqui nesse projeto incrível do Alex. E quando ele me chamou para falar sobre isso, eu lembrei muito, em parceria com a Ju, na conversa que ele teve, eu lembrei muito de como começou tudo isso, de como comecei o meu projeto. Quando a gente fala de representatividade, a gente fala de desespero, né? A gente fala de quem nos inspira, o que nos constrói em si. E nem sempre a internet, na época que eu comecei, tinha uma representatividade muito grande referente ao nanismo em si. Então, eu comecei, eu vi que precisava acontecer uma voz diferente que mostrasse o nanismo em si, não só o nanismo, mais a deficiência de forma positiva. E aí eu criei o cliro conforme a minha visão de mostrar a deficiência como essência, né? Como não só aquilo que nós temos, mas aquilo que nós somos de fato. Porque, como eu sempre digo, a deficiência é um detalhe. e a gente é tudo o que a gente é construído conforme a nossa vida. Né, Ju? Exato. Falar sobre representatividade, eu fiquei pensando sobre. Até mesmo porque eu tenho 33 anos e na época, até de adolescente, criança, adolescente, bom, a gente não tinha internet, como a gente tem hoje. Acredito que hoje a internet ajuda, né? A gente ter essa representatividade mais ativa, mais... mais acessível também, né? Para a gente falar sobre se identificar com pessoas, ter empatia também pelas pessoas. Na minha época, eu fiquei pensando, realmente, eu não tive representatividade. Eu não tinha alguém que eu olhasse e falasse, nossa, me representa, é muito bom ter essa pessoa que fala por nós, tudo. Eu não tinha. Mas, depois, eu falei, não, eu tenho, eu tive, né? Eu tive minha mãe que, nesse ponto, eu acho que, antes de tudo, a gente pode começar essa representatividade dentro da família, sabe? Os nossos pais podem ser a nossa representatividade. E, mesmo assim, minha mãe me ensinou muitas coisas. Eu tive a representatividade dela na força, na luta. E, depois, logo, ainda na minha adolescência, que também ainda não tinha tanta internet, assim, eu perdi minha mãe e eu fiquei pensando, e agora, né? Eu perdi a referência que eu tinha de representatividade. E, hoje em dia, olhando, eu vejo que eu continuei sendo representada por ela, pelo que ela me ensinou, pela força, pelo amor. E eu acho que a representatividade, além, né, dessa troca toda, ela tem que ser, em primeiro lugar, a gente tem que saber quem somos, para a gente poder se sentir, também, parte da representatividade, tanto ser representada ou ser representada por uma pessoa, ou, né, se sentir representada pela pessoa. E, hoje, eu não me vejo representada apenas por uma mulher, né? Eu não me vejo representada, ou até mesmo, por uma mulher que tem ananismo. Eu me vejo representada por várias pessoas, por várias mulheres, por várias, tanto com deficiência ou sem deficiência. A representatividade, para mim, é isso. É uma troca. Eu posso aprender contigo, eu posso ensinar você, também. O seu projeto, quando eu conheço desde o início, eu lembro que a gente também ficava trocando figurinhas sobre o seu trabalho. É incrível, porque a Rebeca, ela fala, ao mesmo tempo, tanto do lenismo, né, dessa questão também, que, hoje em dia, eu acho que a gente consegue ter essa representatividade para as crianças que estão chegando, ou até mesmo para as pessoas que, às vezes, não se sente representada, mas aí a gente consegue dar um apoio, né, um abraço, o que for, uma palavra, né? E a Rebeca, ela tem essa representatividade falando sobre moda, falando sobre autoestima, falando sobre aceitação, né? E o melhor da representatividade é ser simples, ser com verdade, ser com amor, né? E, pelo contrário, não ser uma coisa que seja uma regra, que seja uma palavra de ordem, um segmento, não, tem que ser algo que tenha troca, onde a gente aprenda, onde a gente possa também agregar para outras pessoas. Você falou uma coisa que eu estava até pensando sobre isso, sobre realmente o projeto, no início, quando a gente conversava sobre, o intuito do começo do projeto, o intuito da representatividade sempre foi não só empobar, que eu sou o clonismo, mas como um todo, né? Resgatar vidas, o propósito sempre foi vidas. Então, a partir do momento que eu sempre digo que, que viram, não sou, sou eu, são várias pessoas juntos, é porque eu também aprendo muito quando o reflexo do outro é compatível com os meus princípios. Eu acho que o princípio de vida é a base de tudo, né? Então, quando o princípio que eu aprendo com o outro é totalmente compatível com aquilo que eu vivo, ele se torna uma inspiração para mim. Independente daquilo que a aparência dele reflete em mim, independente, aparência de corpo, qualquer coisa, reflete em mim, se há uma conjunção de princípios, né? Eu costumo dizer, se há uma junção de luz, uma junção de coração, de princípios, de verdade, você acaba trazendo para si uma nova construção. Eu, por exemplo, entrei uma menina e quando... entrei uma menina para esse meio digital de fluência. Sim. E eu construindo aos poucos da mulher que eu sou, graças a Deus também, aos laços que eu construí através das pessoas que a maioria não tinha analismo e não tinham qualquer tipo de deficiência e outras tinham e me tornaram a pessoa que eu sou hoje. Além das vidas que eu toquei. Quando a gente fala de representatividade, é um peso muito grande às vezes, porque é alguém que torna para ela uma verdade que nem sempre foi apresentada para ela no decorrer da vida. Sim. Então, eu lido com esse tipo de representatividade muito no decorrer do dia a dia referente a crianças, por exemplo, adolescentes. Muitas delas olham para mim como uma representatividade. E, em vez de eu tornar isso um peso, eu torno isso uma troca. Exato. Uma troca de valores mostrando para elas que elas também podem ser a própria representatividade delas. Elas podem construir uma representatividade somente delas individual. Mas que a troca de valores, a troca de princípios é muito importante. E com quem você troca isso também? Sim. Eu acho que a única coisa que eu não faço e não acho que tenha a ver com a representatividade vai ser dar o seu bastão de valor para alguém. Eu acho que representatividade é uma construção, mas o bastão do nosso valor interior é somente nós que carregamos. Nós carregamos, né? Sim, carregamos. Então, essa troca de... Pode falar. Como você disse, nós carregamos, mas também quando a gente consegue passar tudo isso que somos dentro para as outras pessoas, eu acho muito mais gratificante. Eu vejo a representatividade não só uma questão... Eu vou colocar como se fosse uma questão visual, de você se achar mais próxima a outra pessoa por uma questão visual. Porque, vamos dizer assim, porque temos nanismo, você me representa... Eu vejo outras coisas. Na verdade, eu não vejo isso, eu vejo a questão do seu ideal. Isso me representa. das trocas de conversa, de aprendizado. Às vezes, você me ensina coisa que eu nunca parei para pensar. E aí, se a gente for dizer, a gente tem nanismo. Poderia ser, ah, não, é tudo igual. Sabe? Vive igual. Eu pensei... Não. Cada um tem o que agregar. E isso, eu acho mais interessante, é o que me representa. Eu acho, ainda falta muito, muito. Você falar assim, ah, você se sente totalmente representada no mundo? Sinceramente, não. Porque a representatividade, para mim, não é só referente a uma pessoa, mas sim, acessibilidade, me sentir representada nos meus direitos, no respeito, na empatia. Eu acho que, quando a gente chegar nesse ponto, que a gente não... O que acontece naturalmente, que começa a acontecer naturalmente assim, aí eu poderia dizer, ah, sim, já estou me sentindo mais representada. Mas, pelo menos, a gente está em um caminho bem bacana, a gente está conseguindo cada dia mais um passo para frente. é porque a representatividade, ela está muito mais na Juliana e na Rebeca do que naquilo que a sociedade maquia no que nós somos. Então, quando alguém fala, ah, você me representa muito, a gente tem que dosar muito em que momento ali a gente está sendo representada de fato. Porque, como você falou, muitas vezes, na maioria das vezes, a representatividade, ela é sobre princípios e sobre conectividade. O que que lute conecta? Porque nem sempre a pessoa que tem nanismo ou a pessoa que tem outro tipo de deficiência, ela tem um estilo de vida parecido com o seu. Sim. Assim como uma pessoa que não tem deficiência e se inspira alguém na internet, por exemplo. Então, eu acho que fala muito mais sobre conectividade, sobre você, sobre laço, né? Sobre você representar e você ter um espaço na vida do outro como exemplo. Oi, Rebeca? Oi, tá ouvindo? Agora sim. Pois é, eu acho que hoje, eu fiquei pensando até, né, desde quando eu fiquei sabendo que eu ia falar sobre esse tema, eu escrevi tudo, só que a partir desse congresso, desde ontem, vamos dizer assim, a minha questão também de representatividade mudou várias vezes. ver as pessoas fazendo tanta coisa bacana para o outro, às vezes sem pedir nada em troca, é uma incrível representatividade para as pessoas. Eu acho que, eu acredito que a representatividade, quando ela é verdadeira, ou que você passa, ou que você vai falar, mostrar quando ela é verdadeira, a representatividade, ela cresce mais ainda e fica mais fácil da gente passar o respeito, a empatia, o amor para o próximo. Porque é aquilo que a gente vive, né? A representatividade genuína. Quando você consegue ser você totalmente, quando você é livre, a internet, ela, infelizmente, às vezes, ela torna uma prisão para o outro, uma vez que ela quer que você se molde conforme ela, fazer com o resultado dela. E quando você usa essa ferramenta internet, sendo você mesma livre de qualquer tabu que bota, que coloque com você, consegue se tornar na internet, mostrando para as pessoas que você consegue que o padrão já não existe mais, que o padrão hoje já não é mais do padrão, você consegue libertar não só de si, mas libertar de outras pessoas também. Você mostra que a internet, ela pode ser sua aliada em transformar a vida e se tornar essa representatividade autossaudável. Sim. Mostrando que o mundo, ele pode se transformar de maneira sadia, saudável, e real também, sem precisar de ter uma representatividade maquiada. Exato. Por isso que eu até comentei aqui, falando que, em primeiro lugar, antes de tudo, é saber quem somos, porque daí a gente sabe o que vai acrescentar para a gente e, ao mesmo tempo, a gente sabe também o que pode dar para o outro para ser acrescentado na vida do outro, poder ter essa troca. A gente fala muito também nessa questão da autoestima. Eu acho que quando a gente está bem resolvido, e nesses assuntos todos, para mim, o principal é esse, começar dentro de casa, começar com os pais, o ensinamento, a educação, isso ajuda muito depois a gente estar bem mais incluso na representatividade. A aceitação, eu, de repente, na quarentena, eu tenho avaliado muito a palavra aceitação e tenho que tocar pela palavra reconhecimento. Principalmente, quando vem referente à criação dentro de casa. Eu acho que eu venho de uma criação onde eu fui reconhecida o tempo inteiro, o tempo todo, fazendo o melhor meu melhor amigo, eu espelho ser meu melhor amigo. Então, a partir do momento que você se reconhece, a aceitação, ela não se torna uma obrigatoriedade. Ela se torna algo natural. Porque deve ser muito frustrante você viver num corpo em que você só aceita e você não se reconhece. Então, quando você sabe quem você é de verdade, você leva consigo esse reconhecimento e aí, esse reflexo para o outro é algo muito mais natural e mais leve, transformando a vida das pessoas que estão ao seu redor, não como exemplo, mas como reflexo mesmo, um reflexo natural. Tanto que, no Luciliro em si, é bem dividido às vidas, eu costumo dizer vidas, em vez de pessoas, às vidas que são tocadas. Há uma divisão muito lutadia em homens e mulheres independente da instituição de existência. Exato. Temos três minutinhos? Cinco minutinhos. Cinco minutinhos. Aproveitando, né, esse espaço, Rebeca, vamos deixar uma mensagem para essa galera toda que está assistindo, um público bacana, bastante. Perguntar para vocês duas, Rebeca e Juliana, que representatividade é essa que vocês buscam hoje da mulher com deficiência na sociedade? Eu espero, respeito, ter acesso, acessibilidade a tudo. Eu acredito que esse tipo de representatividade que eu gostaria de ter futuramente, de poder ver cada vez mais as pessoas com deficiência em todos os lugares, em todos os lugares. Poder ter, elas terem autonomia de fala, tudo. Eu vejo como isso. Como eu disse, eu não me vejo representada apenas por uma pessoa, né, mas sim por várias. Então, que possa ter esse espaço para todos. E você? Acho que a representatividade para mim, da mulher hoje, com deficiência, é as pessoas entenderem que o artigo, ele não existe mais. Mas isso faz aquilo que nós somos de verdade, né? É necessário que a gente possa entender o real valor de você tirar as camas dos nossos olhos, dos próprios olhos, e passar a enxergar as pessoas com empatia e que façam uma leção. E se você não sabe que eles são erros, em vez de criar qualquer tipo de tabu, é fácil conhecer a estudar aquilo para você tirar o seu futuro. Somos mulheres independente daquilo que nós aparecemos ser e que a gente pode, enfim, tudo aquilo que a gente conquista. E não que a limitação e mais nada das pessoas nos constrói.